Olá, boa noite. Começa agora o debate com os candidatos à Prefeitura de Vitória neste segundo turno. É o último debate na televisão antes da eleição de domingo. Debates como esse acontecem neste momento em outras 30 cidades do país. Aqui na TV Gazeta, nosso debate é uma tradição que começou em 1982, há quase 40 anos. Hora então de dar as boas-vindas aos nossos convidados. Boa noite, candidato João Cosi do PT. Boa noite, candidato delegado Pasolini do Republicanos. Futuro prefeito de Vitória está aqui hoje e caberá a você, eleitor, escolher quem vai administrar a capital pelos próximos quatro anos. Esse debate também está sendo transmitido no nosso portal de notícia, g1.com.br barra ES. Capixabas que moram fora do estado ou estão em outro país podem acompanhar o debate ao vivo pela internet. A rádio CBN Vitória também transmite o debate pela frequência 92,5 FM. Vamos então às regras do debate de hoje. O debate terá três blocos. O primeiro e o terceiro blocos são de temas livres. Os candidatos fazem perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo bloco, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para pergunta, 1 minuto e 30 segundos para resposta, 1 minuto para réplica e 45 segundos para tréplica. Em cada bloco, o candidato fará duas perguntas e responderá outras duas. No fim do terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Chegou a hora de começar o debate. A ordem de quem faz as perguntas foi definida em sorteio na presença de representantes dos candidatos. Nesse bloco, o tema é livre. Quem começa é o candidato, o delegado Pasolini. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Boa noite, Mário. Boa noite aos telespectadores da TV Gazeta. Boa noite ao candidato. Gostaria de saudar todos e agradecer ao convite da TV Gazeta, que muito nos honra. Candidato, qual a sua proposta efetiva para efetivamente possibilitar o ordenamento ou reordenamento territorial na cidade de Vitória? Eu quero cumprimentar toda a população que nos acompanha por esse canal. Quero cumprimentar o Mário, em nome dele toda a rede de comunicação da TV Gazeta. Cumprimentar o candidato. Nós temos, naturalmente, uma prática de fazer um debate sobre o plano diretor urbano, sobre toda a política de ordenamento da cidade com a comunidade. Participa muito do setor empresarial, tem um conselho do PDU. Portanto, isso não é feito exclusivamente pela administração. Tem um processo de participação superinteressante. Vem a universidade, os juízes, vem o setor empresarial, vem as comunidades. Portanto, você reúne arquitetos, economistas, você reúne engenheiros para construir um projeto. Eu tive a oportunidade de fazer um desses nos meus oito anos de mandato. Foi muito interessante. Identificamos potencialidades da cidade para algumas áreas, desafios e necessidades por outras. Então, de fato, discutir o ordenamento jurídico, discutir o plano diretor é muito importante para a cidade de Vitória, até porque temos uma cidade linda, ela precisa de muitas ações e tem que ser cuidada. Uma parte muito bem desenvolvida e uma parte que precisa ainda de um grande debate para que ela possa crescer, desenvolver e gerar qualidade de vida ainda maior. Mas todo o nosso território é muito especial, muito bonito. Quem ama a cidade, cuida e nós vamos cuidar desse debate com muita tranquilidade. Candidato Pasolini, um minuto para a réplica. Recentemente foi aprovado na Câmara de Vereadores de Vitória um novo plano diretor urbano, um PDU para a cidade de Vitória. É um instrumento moderno, é um instrumento eficaz, que efetivamente cuida da cidade, mas que precisa ser revisto, porque ele traz alguns entraves ao desenvolvimento da cidade. Nós temos o compromisso de enfrentar esse problema e junto com os novos vereadores eleitos, entregar um plano diretor urbano que seja um mecanismo de desenvolvimento da cidade, que permita ao empreendedor abrir o seu negócio, gerar emprego, renda e dignidade. Mas não só isso, vamos também promover a regularização fundiária, promovendo e entregando escritura pública para quem mais precisa. Então você hoje, que não tem a sua escritura pública, cujo imóvel, você não tem a documentação, você só tem a posse, não é proprietário desse imóvel, no nosso plano de governo. Nós temos o compromisso com um projeto robusto que vamos trazer a experiência de outras cidades para efetivamente na cidade de Vitória implantarmos um projeto que vai entregar a você, a sua escritura pública, dando dignidade à sua família para você viver no local com toda tranquilidade. Candidato João Coser, 45 segundos para a tréplica. A lei do plano diretor já prevê um período para ser reavaliada, isso faz parte de todos os planos. Nós também temos capacidade de analisar, quando fui prefeito eu fiz centenas de regularações fundiárias, muitas escrituras eu entreguei, foi muito importante a uma política pública como a política internacional. Mas nesse momento eu quero me dedicar a um plano, 20, 25 anos, pensando o futuro da cidade, principalmente para a área mais necessitada, os bairros mais vulneráveis de Vitória. Nós precisamos pensar na redução da desigualdade dentro da nossa cidade, e isso nós temos uma tarefa importante e eu vou fazer um plano geral e um plano específico para que a gente possa construir um desenvolvimento mais uniforme dentro de Vitória. Quem pergunta agora, seguindo o rodízio definido pelas regras do debate, é o candidato João Coser. Candidato, por favor, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Nós temos uma cidade linda, uma cidade com boa qualidade de vida, das melhores do Brasil. Isso foi construído com o seu esforço, com o seu suor, com sofrimento e trabalho duro, mas também com escolhas políticas acertadas. Vitória tem rumo, Vitória tem caminho. A minha pergunta é simples. Que rumo e que caminho o candidato pretende dar para Vitória? Qual o caminho que ele pretende dar para Vitória? O rumo da segurança, o rumo de um jovem que aos 38 anos se preparou para ser prefeito de Vitória, para encarar esse desafio com honradez, trazendo paz e igualdade para a cidade. Trago a minha experiência como auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde aprendemos a cuidar de descontas e juntar com a experiência como delegado da Polícia Civil, onde tivemos a sensibilidade para cuidar de quem mais precisa. É importante frisar, Luiz Paulo foi prefeito de Vitória com 40 anos. Paulo Artung foi prefeito de Vitória com 37 anos. Eu tenho 38 anos de idade, me preparei. Estou nesse momento de forma humilde e singela, colocando as nossas propostas. Nós vamos ter o rumo do desenvolvimento com segurança, com sem dúvida nenhuma sensibilidade, mas principalmente com a garantia ao morador de Vitória de que terá um prefeito eficaz, com coragem para enfrentar e resolver os problemas e principalmente com honradez para não se envolver em atos de corrupção, para não estar e não manchar, para que a cidade não volte para o cenário nacional e local a ser vergonha e sem dúvida nenhuma, para que tenhamos um ambiente propositivo, construtivo, que permita o desenvolvimento sustentável, que permita com que o empreendedor venha para Vitória e que cuide das pessoas, principalmente daquelas que estão nas regiões elevadas, nas regiões de vulnerabilidade social. Nós temos um plano robusto para cuidar dessas pessoas, vamos restabelecer o orçamento da assistência social, que foi diminuído em 30% e certamente teremos daqui a quatro anos, se for da vontade de Deus, uma vitória com mais paz e igualdade. Candidato João Coser, um minuto para a réplica. Eu tenho experiência, eu tenho serviço prestado na cidade de Vitória, tenho uma capacidade extraordinária de compor equipe, de uma das melhores equipes. Agora nós vivemos momentos difíceis, precisamos naturalmente de estabilidade, emprego e um desenvolvimento social que é muito importante dar segurança para as pessoas. Eu apelo à população, nós tivemos um salto no escuro em 2018, a população escolheu o capitão, que falava fácil, tudo era fácil de resolver, segurança, corrupção, e nós percebemos, ainda com alguns preconceitos, que o caminho não foi dos melhores, a falta de experiência. Então nós temos que apresentar, já trabalhamos pela cidade de Vitória e é isso que eu quero oferecer a você, segurança, tranquilidade, experiência, para termos condições de garantir que neste momento de dificuldade, a cidade possa sair junto e fazer um desenvolvimento promissor para todos nós. Candidato Pasolini, sua réplica. Vitória não pode retroceder. O candidato já teve a sua oportunidade. Luiz Paulo teve a dele, Paulo Artung teve a dele e Vitor Boaz. Sempre candidatos jovens, inovadores. Nós vamos formar uma equipe vencedora, como sempre fiz, com ética, com boa gestão, selecionando bons quadros na Universidade Federal do Espírito Santo e também nas entidades privadas. Quadros que amem essa cidade, mas que tenham principalmente competência, ética e retidão para continuar escrevendo a história da cidade. O que for bom, nós temos compromisso em manter. Não iremos alterar sequer o nome do projeto, mas o que não estiver atendendo a sociedade e não for bem avaliado, nós teremos a coragem para enfrentar e resolver com serenidade, com bom senso, com disciplina, mas principalmente amando e cuidando dos moradores de Vitória. Candidato Pasolini, o senhor continua com a palavra. O senhor pode fazer a sua pergunta. 30 segundos. Candidato, na sua gestão, o senhor aumentou o IPTU da cidade em 100%. Consta ainda que o senhor teria votado contra a lei de responsabilidade fiscal quando o senhor foi deputado federal. Então, eu gostaria de perguntá-lo, o senhor se arrepende de ter votado contra a lei de responsabilidade fiscal, um importante instrumento de garantia hoje das finanças públicas? E, além disso, o senhor pretende aumentar os impostos da cidade de Vitória, como fez na primeira gestão? Um minuto e 30 segundos para a resposta do candidato João Cosme. Eu sempre trabalhei com os planos de diretores, sempre fizemos reajuste naturalmente em função da valorização dos imóveis. A falta de experiência talvez não dá ao candidato essas condições. Não fiz aumento linear ou aumenta de acordo com a capacidade e a valorização dos imóveis. Não tem nenhuma previsão de fazer reajuste no IPTU agora, até em função do momento que a cidade vive. E, naturalmente, eles fazem acusações sobre as minhas votações, em um momento que nem estava no Congresso Nacional. Hoje foi um dia muito dedicado às fake news. Ganhamos 17 inserções em função de mentiras divulgadas de forma permanente. Lamentavelmente, eu já discutei muitas eleições, mas nenhuma com nível tão rebaixado como aqui, como essa. Então, eu fico muito triste, porque nós estamos discutindo o destino de Vitória e vem sempre uma acusação sobre a minha vida. Eu tenho uma experiência de vida, eu tenho trabalho prestado, serviço prestado. As pessoas conhecem a minha vida, conhecem o meu histórico. Então, não tem sentido dessas mentiras serem coladas em mim, porque elas não existem. Até por falta de experiência do próprio candidato, muito jovem, provavelmente. Um ano e três meses na Assembleia, já quer ser prefeito de Vitória, ficou dois anos e pouco no tribunal. Parece que com pouco trabalho prestado no tribunal, então eu tenho certeza de que a população é sábia e não vai cair nessa história de fazer a acusação indevida. Até porque na Lei de Responsabilidade Fiscal, eu sequer estava no Congresso Nacional. Falta de verdade, vem mais uma dessas. Candidato Pasolini, o senhor tem um minuto disponível para a sua réplica. Candidato, deixa eu explicar o senhor. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada em 2000, até onde consta. O senhor era deputado federal em 2000 e hoje eu constatei através de um documento oficial que o senhor votou contra. Isso sim é fake news, isso sim é faltar com a verdade, isso sim é não ter compromisso com a cidade de Vitória. E eu tenho um documento oficial que comprova a votação do senhor. O senhor votou sim contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não tem problema, assuma o erro e peça desculpas à cidade, peça desculpas ao Brasil. A Lei de Responsabilidade Fiscal hoje é um instrumento eficaz e efetivo de garantia das finanças públicas. Além disso, o senhor aumentou sim o imposto predial e territorial urbano, IPTU, em 100% na cidade de Vitória. Isso é fato, é histórico, isso não é nenhum tipo de acusação leviana. Muito pelo contrário, eu tenho sofrido com fake news. E caso o senhor não tenha conhecimento, houve uma sessão hoje do Tribunal Regional Eleitoral no final da tarde e a decisão foi revista pela corte, ela já foi readequada. Isso é um fato que talvez o senhor não tenha conhecimento, mas já estou comunicando ao senhor. 45 segundos para a tréplica do candidato João Cozzi. Primeiro, a falta de conhecimento fala que eu aumentei os impostos. A falta de conhecimento porque tem um conselho, tem um debate com a cidade e tem uma Câmara Municipal que faz a legislação. Então é falta de honestidade nessa questão. Com relação às afirmações e até equívocos, eu sempre pedi desculpa, mas eu reafirmo o meu compromisso com as finanças públicas. Cumpri quando fui prefeito a lei de responsabilidade fiscal, deixei dinheiro no caixa, foi muito importante para mim porque ela regulamenta as normas, ela é uma lei importante. Mas queria aqui reafirmar, na questão das fake news, que não é o tema principal desse debate, eu quero dizer novamente que o gabinete do áudio foi montado por eles, os telefones celulares foram desmontados e nós ganhamos todas as ações na justiça. Isso significa também desrespeitar a própria justiça eleitoral. Fechando o bloco, quem pergunta agora é o candidato João Coser. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Nós vivemos em um período difícil, período de pandemia. Naturalmente, nós temos grandes e novos desafios. A minha pergunta é simples. Como construir justiça social para a vitória a partir de 2021? Para construir justiça social para a vitória a partir de 2021, inicialmente o próximo prefeito tem que montar uma equipe técnica. Não é colocar a companheirada para dentro e trazer, colocar na prefeitura só pessoas através do critério político. Nós temos sim que ter o compromisso com a ética, com a retidão em cuidar das pessoas. Eu, na Assembleia Legislativa, tenho direito a 19 assessores e 2 estagiários. Trabalho somente com 8. Geramos com 8 colaboradores, gerando uma economia de mais de 1 milhão e 600 mil reais em apenas um ano e 10 meses de mandato. Dinheiro esse que é utilizado pela população capixaba para o que ela mais precisa. Nós vamos ter uma equipe técnica na assistência social e vamos recompor também esse orçamento da assistência social. Esse orçamento foi diminuído de 2011 para 2017 em 30%, até 2019, desculpa, em 30% e precisa ser recomposto para garantir que você, morador de Vitória, tenha um atendimento digno, tenha um atendimento humano e, principalmente, que os equipamentos públicos deem a resposta que a sociedade precisa, espera e merece. Vitória terá um prefeito que cuidará do seu povo, que cuidará da sua gente, porque eu estive ao lado das pessoas no momento em que elas mais precisaram. Transformei estatísticas, números em realidade. O que caía no esquecimento virou justiça social. E hoje, graças a Deus, eu tenho a condição de caminhar de cabeça erguida pela cidade, recebendo o cumprimento, o agradecimento de famílias, de mães, de crianças, enfim, da sociedade capixaba. O candidato João Coser tem um minuto para a réplica. Garantir justiça social é, principalmente, garantir oportunidade. Então, o nosso projeto, ele garante oportunidade para todos. Pela minha história de vida, eu sei quanto é importante a oportunidade para cada um, principalmente as pessoas mais simples. Por isso, eu tenho alguns projetos que são inclusivos. Primeiro, é o Banco VIX, é um banco comunitário, que tem o objetivo de garantir pequenos financiamentos para os negócios que estão com dificuldade e para os jovens abrirem os seus pequenos negócios. Ele é muito importante, ele foi questionado, foi minimizado, mas ele é fundamental. Nós já temos experiências muito ricas no Brasil, portanto, eu quero apresentar aqui quem está com dificuldade. Nós vamos também fazer um plano, naturalmente, um FIES, para que o cidadão que deve à Prefeitura de Vitória possa pagar sem os juros e as multas, isso que é também importante. Vamos reabrir o restaurante popular, que isso é significativo. O centro de referência da juventude também vamos colocar para trabalhar, porque é importante. E o circuito cultural, nós estamos sempre falando em oportunidades, jovens e todos os cidadãos de Vitória. Agora, 45 segundos para a réplica do candidato Pasolini. Vitória precisa de um prefeito que tenha sensibilidade e humildade, que caminha ao lado do povo, mas principalmente que tenha uma equipe robusta, assessores, secretários, subsecretários e gerentes, com capacidade gerencial, para dar a resposta que a sociedade precisa. Temos um orçamento de quase 2 bilhões de reais, que certamente, se bem gerido e se bem cuidado, tem condição de emprestar serviços públicos muito melhores que os atuais. E esse é o nosso compromisso, qualificar a ocupação de cargos públicos, colocar pessoas capacitadas para que você, cidadão, tenha lá na ponta uma saúde de melhor qualidade, uma segurança de melhor qualidade, uma assistência social de melhor qualidade, mas principalmente tenha o zelo, o carinho que você merece quando procurar e precisar do serviço público da Prefeitura Municipal de Vitória. E eu tenho certeza que isso irá acontecer. Durante esse primeiro bloco, o candidato Pasolini solicitou o direito de resposta. Nosso comitê, que acompanha o debate, analisou que não houve ofensa ao candidato que justifica a concessão desse direito. Portanto, esse primeiro pedido de direito de resposta do candidato Pasolini foi negado pelo comitê que acompanha o debate. Nós encerramos agora o primeiro bloco. A seguir, candidato, pergunta para candidato sobre temas determinados por sorteio. Já voltamos. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Vitória. Este debate também é transmitido pelo G1 e pela rádio CBN, na frequência 93,5 FM. Este é o bloco de perguntas com temas determinados. Quem começa a perguntar é o candidato João Cose. Eu vou te sortear o tema para que o candidato faça a sua pergunta. Aqui estão os temas. O tema sorteado é educação, candidatos. Educação. Esse é o tema sorteado para essa primeira pergunta. Quem faz a primeira pergunta e tem 30 segundos para fazê-la é o candidato João Cose. Candidato, eu já fui prefeito em Vitória, no meu período nós tínhamos 7.400 crianças em tempo integral, nós fizemos 15 unidades de ensino, nós fizemos um conjunto de ações para naturalmente melhorar a educação na cidade de Vitória, mas principalmente com o objetivo de colocá-los na escola. Qual é a ação e o projeto do candidato para colocar mais crianças na escola em tempo integral e também todas as crianças seguindo o plano municipal de educação? Candidato Pasolini, 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Nós vamos dialogar muito com os profissionais de educação, com os pais, com todos aqueles que laboram e labutam na escola, trabalham e certamente teremos uma educação de muito mais qualidade. Vitória hoje tem apenas 3 unidades em tempo integral, verdadeiramente em tempo integral. Nós temos o compromisso de expandir o número de unidades em tempo integral, porque isso sim gera educação de qualidade. Nós precisamos de educação na veia para gerar uma transformação social. Vamos buscar, por exemplo, o que aconteceu e o que foi feito na cidade de Sobral, lá no interior do Ceará, onde houve uma verdadeira revolução na educação. E hoje nós temos índices muito melhores no IDEB. Além disso, nós vamos zerar a fila de espera nas creches. Então, aquela mãe, aquele pai, aquela família que hoje tem angústia de estar com o filho fora da creche, fora do CEMEI, nós temos o compromisso de zerar essa fila. Promoveremos também cursos pré-IFs e pré-ENEM, para que o jovem que hoje está na escola municipal tenha condições de entrar no ensino técnico, no ensino superior, de maneira digna e concorrer com quem está na iniciativa privada, com o aluno que está na escola particular. Certamente será uma revolução, um choque de gestão, baseado no diálogo, mas principalmente numa educação moderna, numa educação inovadora e que traga uma linguagem adequada à juventude. Nós precisamos ter hoje uma linguagem que atraia o jovem. O jovem de hoje é moderno, ele está nas redes sociais, ele se comunica de maneira diferente. Então, nós temos que, junto com os professores, trazer essa linguagem para a sala de aula e atrair a juventude para estudar cada vez mais. Candidato João Coser tem um minuto para a réplica. Olha, pela minha experiência, eu vou fazer novas unidades, sete novas unidades, para garantir a presença de novos alunos e vários em tempo integral. Vamos articular um modelo diferenciado do ensino em tempo integral. Vamos, naturalmente, garantir a segurança para as mães que têm criança com deficiência. Vamos trabalhar para que você possa melhorar o IDEB. Vitória tem um IDEB muito desigual dentro da cidade, uma área mais nobre tem um bom IDEB. Nas áreas mais periféricas e vulneráveis tem menos. Nós temos que reforçar a educação naquela área e valorizar os profissionais da educação. Eles precisam de motivação, eles precisam de dedicação. Naturalmente, levar também ensino de inglês, espanhol, francês, para motivar. E o contraturno, fazer com que os alunos possam ocupar as quadras, ocupar os parques, ocupar as áreas da cidade, para que a gente tenha mais, principalmente, aqueles em risco social que precisam de mais atenção. A minha intenção é garantir a vida e a proteção dessas crianças com a educação que garante e muda o futuro de qualquer cidade. 45 segundos para a tréplica do candidato Pasolini. Sem dúvida nenhuma, o IDEB é um índice que mede a qualidade do ensino. E é importante frisar para você, telespectador, que durante a gestão do outro candidato, nós saímos da 21ª para a 48ª colocação entre os 78 municípios do Estado Espírito Santo. Então, a educação de Vitória saiu de 21º lugar para 48º lugar dos 78 municípios. Ela piorou muito durante a gestão do outro candidato, durante os 8 anos, e fica difícil sustentar que ele vai conseguir fazer diferente agora. Nós temos um compromisso, claro, de diálogo, de colocar pessoas técnicas, pessoas que efetivamente conheçam a área e que tenham compromisso com a cidade. O exemplo que eu trouxe agora prova que a gestão anterior do candidato não deu certo. Difícil acreditar que nos próximos quatro anos daria. Quem pergunta agora é o candidato Pasolini. Vamos ao sorteio do próximo tema. Candidatos, o próximo tema. Aqui, candidatos. Drogas. Drogas é o tema da próxima pergunta. Quem começa perguntando? Candidato, o delegado Pasolini. Candidato, Vitória vive, infelizmente, uma briga, um choque de facções vinculadas ao crime organizado que tentam imputar e tentam colocar o domínio territorial sobre a cidade. Traficantes que querem se estabelecer e que têm um poder paralelo, infelizmente, na cidade. Como o senhor vê essa questão e qual a proposta do senhor para efetivamente garantir que o tráfico de drogas não domine o território, não domine a comunidade e se efetive como um poder paralelo em Vitória. Candidato João Cosi, um minuto e trinta segundos para a sua resposta. Eu vejo esse tema desafiador. Eu acho que é fundamental a articulação entre as forças, principalmente do Estado e da União, na questão do combate à droga, a Constituição determina isso. Nós vamos, naturalmente, reforçar a guarda municipal. Eu organizei a guarda, arimei a guarda, portanto, fiz todo aquele trabalho. O que tem hoje foi fruto da minha administração, mas nós temos uma outra coisa que é muito importante. São as políticas sociais. Comigo, quem vai subir o morro para garantir a segurança e proteger os jovens é a educação. Quem vai subir o morro é a assistência. Quem vai subir o morro é a saúde. Então, nós precisamos compreender que a competência do município, no tema específico de tráfico de droga, é limitado. Nós vamos, naturalmente, com a nossa estrutura, ajudar o governo do Estado, o governo federal, mas, com certeza, o que nós temos que fazer mais nobre são as políticas sociais. Até abrindo um restaurante popular, até elevando o circuito cultural, até elevando qualificação e formação de mão de obras. Se você gera oportunidade de trabalho, de renda, com o Banco VIX, você acaba permitindo que aquele jovem vai para o mundo no bom sentido, vai para a parte boa, o trabalho, a renda. Senão, o tráfico é muito atrativo. Nós queremos uma política que garanta e possa abraçar essa criança, esse jovem. Por isso, nós temos uma ampla rede de proteção social e de geração de oportunidade e renda também. Candidato Pasolini, um minuto para a réplica. Todas as experiências exitosas no Brasil e no mundo em relação ao combate ao tráfico de drogas conjugaram duas coisas, repressão e prevenção. Nós vamos ter a prevenção efetiva nas escolas, com os professores orientando os alunos e verbalizando sobre a importância de conduzirem a sua vida de forma correta e de não, principalmente, não usarem drogas. Mas só a orientação não é suficiente. Nós temos também que ter uma guarda municipal armada, equipada e preparada para garantir a vida e a segurança dos moradores de Vitória. Inicialmente, nós regularizaremos o porte de arma dos 79 agentes da guarda, que hoje não podem trabalhar porque não podem sair armados das bases. Eles estão nas bases, mas não podem trabalhar. Também teremos um intenso diálogo para que os 60 agentes, aproximadamente 60, que estão no vídeo de monitoramento, possam retornar à rua. Iremos, então, efetivar o combate às drogas sob duas vertentes, investimento social e educação, para evitar que os jovens vão para o mundo das drogas, mas também em reforço das ações da guarda municipal. Candidato João Coser, 45 segundos é o tempo da réplica, da tréplica, perdão. Olha, eu tenho sempre a esperança que uma sociedade sadia e inteligente como a nossa compreenda que esse tema é desafiador. Então, eu quero naturalmente pedir, lógico, pedir aos professores, pedir toda a equipe da Secretaria Municipal, que tem uma tarefa extraordinária na produção dessa política pública. Nós tivemos uma experiência muito interessante, como você consegue articular todo mundo. Mas eu quero reafirmar, gente, políticas públicas e oportunidade de trabalho, primeiro emprego, estagiários, fazer com que os jovens possam estar com a sua cabeça ocupada. Então, o circuito cultural, as atividades esportivas, as atividades culturais são tão importantes. E o aluno na escola é o tempo integral. Talvez essa política seja a maior protetora. e, naturalmente, colaborar com a presidência da Guarda Municipal, que ela é muito importante. Por isso, nós a criamos, aumentamos e vamos continuar apostando nela. A palavra continua com o candidato João Coser. Vou sortear o tema para a próxima pergunta. Candidatos, o tema é corrupção. Corrupção é o tema da próxima pergunta. Quem inicia é o candidato João Coser. 30 segundos para o senhor fazer a pergunta. A minha pergunta ao candidato é como é que ele consegue observar este tema na administração pública, de forma geral, na vida política, como é que ele trabalha essa questão da corrupção. Um minuto e 30 segundos para a resposta do candidato Pasolini. A Constituição da República já diz lá no artigo 37 que a administração pública e, principalmente, os agentes políticos devem manter a ética, a retidão, respeitaram o princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade e o princípio da probidade administrativa. Isso é fundamental na gestão pública. Infelizmente, nos últimos 16 anos, nós temos observado que Vitória tem ficado nas páginas dos jornais de maneira negativa, ou seja, por conduta dos administradores, talvez, que não agiram com tanta retidão, que não agiram com tanta honestidade. Isso foi muito ruim para a cidade. Nós temos o compromisso de não retomar a cidade para as páginas dos jornais, para as páginas negativas, onde nós tivemos gestores denunciados pelo Ministério Público, gestores que respondem a processos hoje judiciais, gestores que estão com bens bloqueados. Isso é muito ruim para a cidade, porque afasta o investidor, afasta as pessoas da cidade de Vitória e traz um prejuízo inestimável para a cidade. Além disso, nós temos a questão do dinheiro público. A verba pública é um dinheiro sagrado, que precisa ser melhor cuidado pelas pessoas. Nós temos que aparelhar, temos que ter uma controladoria geral do município forte, uma procuradoria geral do município forte e nós temos, diferente do outro candidato, isso consta no nosso plano de governo, uma lei de compliance. Então, nós vamos ter em Vitória uma lei do compliance municipal para que efetivamente nós tenhamos no controle interno medidas preventivas para que os atos de corrupção não aconteçam. Nós seremos implacáveis no combate à corrupção. Um minuto para a réplica do candidato João Coser. Como eu já tenho mais experiência, eu posso falar com propriedade da minha existência e do meu trabalho nesta área. Durante esses oito anos de prefeito, nós investimos mais de um bilhão de reais em obras, mais todos os contratos de prestação de serviços. Não tem contra mim nenhum processo, nenhuma denúncia de corrupção. Todas as minhas contas lá no Tribunal de Contas foram aprovadas e eu não tenho nenhum processo. Tem solidário alguns parlamentares na improbidade administrativa que tem uma lei de desconcentração de poder. Mas nós temos segurança para falar o seguinte, nós temos uma controladoria extraordinária, portanto não tive nenhum problema quando fui prefeito de Vitória. Quero reafirmar o compromisso de fortalecer essa controladoria que ela nos permite evitar o erro e naturalmente trabalhar para que todos os servidores da prefeitura possam cumprir rigorosamente as legislações para não termos problema. Foi assim nos primeiros mandatos e será assim naturalmente nos próximos mandatos. Candidato Pasolini, 45 segundos para a sua réplica. Confesso que agora o telespectador ficou confuso. O candidato falou que responde solidariamente com parlamentares por atos de improbidade administrativa, mas ele era prefeito, como ele responde com parlamentares? Eu confesso que não estou compreendendo e tenho certeza que o telespectador também não. De fato, a gestão do outro candidato saiu com uma reprovação de 62%. Consta no noticiário, inclusive hoje a decisão do TRE, a notícia de que o parlamentar teria, vou fazer a leitura aqui, aproximadamente 200 milhões de reais juntamente com outros correus bloqueado pela justiça. Vou fazer a leitura, é uma decisão pública do Tribunal Regional Eleitoral, o total de aproximadamente 200 milhões de reais juntamente com os outros correus. Então, falar em ética, falar em moralidade, em decência, parece ser um pouco difícil diante desse histórico de vida e de tudo que a cidade de Vitória conheceu. O candidato João Coser pediu direito de resposta. Nossa comissão, que avalia o debate, já está analisando esse pedido. Assim que tiver um retorno, informaremos aqui. Vamos à última rodada de perguntas desse bloco, mais uma vez com o tema sorteado. Tema dessa vez, candidatos, mobilidade urbana. Candidato Pasolini, mobilidade urbana é o tema dessa rodada de perguntas. Quem inicia perguntando é o candidato Pasolini. Esse é o tema da pergunta. 30 segundos. Candidato, o senhor tem propostas reais, efetivas e concretas para melhorar a mobilidade urbana, o deslocamento de veículos, o deslocamento de pessoas na cidade de Vitória? Um minuto e 30 segundos, perdão. Só para reforçar o tempo, um minuto e 30 segundos é o tempo da resposta. Novamente, a minha experiência, o meu trabalho prestado à cidade, já fiz grandes obras, como a Fernando Ferrari, a Ponte da Passagem, Camburi e a Praça do Cauê. Eu tenho propostas concretas, sim. Primeiro, fazer a mobilidade mais ágil nas partes mais altas da cidade. Tem um sofrimento muito grande daquela parcela da população, quando tem que trazer um filho na escola ou na unidade de saúde. Então, é muito importante você ajudar aqueles que estão mais distantes. A segunda questão, integrar o sistema de transporte coletivo, municipal com o estadual. Fazer com que a nossa rede fique mais eficiente com uma passagem única, um bilhete único. Hoje, nós temos pessoas que moram em São Pedro ou em outros bairros, para ir a determinados bairros, como Jardim Camburi, precisam de duas passagens, 7,80. Penaliza duplamente, pelo tempo de espera e principalmente pelo custo. Então, nós temos um conjunto de ações. Também a ciclovia, continuar trabalhando para que nossa cidade tenha ciclovia. Já fizemos muita, no meu caso, na Fernando Ferrari, em Camburi. Mas é necessário intensificar esse trabalho e discutir ainda com o governo do Estado o transporte aquaviário. Ele não está funcionando, ele precisa ser integrado ao sistema metropolitano, mas ele é importante, tanto do ponto de vista turístico, quanto do ponto de vista do trabalho e da mobilização das pessoas, mobilidade das pessoas. Acho legal nós fazermos isso com os prefeitos da região metropolitana, principalmente Vila Velha e Cariacica. Então, estou motivado com esse tema, acho que nós podemos avançar muito e ainda considerar o trabalho que o governo do Estado vem fazendo aqui no Portal do Príncipe. O candidato João Cosas solicitou direito de resposta à comissão que avalia o debate, interpretou que não houve ofensa à honra do candidato. Se o candidato achar necessário, pode usar o tempo que tem disponível para responder a questão que foi levantada pelo candidato adversário. Um minuto para o candidato Pasolini fazer a sua réplica. Nós temos compromisso em melhorar a mobilidade urbana no município de Vitória. Nós também iremos fazer a integração de todas as ciclovias. Reconhecemos que houve avanço nas áreas das ciclovias, mas falta uma integração para que o ciclista, ao pegar a sua bicicleta, a sua bike, saia de um local até outro com segurança, com a fluidez e, principalmente, com a rapidez que necessita. É um modal que garante a saúde, é um modal que gera o descongestionamento, mas que precisa, sim, dessa integração com o grande anel cicloviário. Além disso, nós temos um compromisso com a extinção da linha verde. A linha verde é um modelo que não deu certo, que não atendeu os interesses da cidade de Vitória. Nós iremos extinguí-lo no primeiro momento e, a partir de um amplo debate com a sociedade, buscar um novo modelo. Priorizaremos o transporte coletivo para garantir a segurança de quem está nos ônibus, no transporte coletivo, mas também a mobilidade e uma tarifa com valor justo, chegando até a integração com o sistema Transcall. É fundamental que isso seja feito de maneira rápida para garantir a fluidez do trânsito de Vitória. Candidato João Cosa tem 45 segundos para a sua tréplica. Olha, eu, lamentavelmente, vou gastar o meu tempo para desmentir uma inverdade. Hoje foi o dia das fake news. Nós ganhamos todas as ações na Justiça, estamos entrando no programa de governo do adversário, e que, infelizmente, está aceitando isso. Colocou no seu comando de campanha um profissional que foi afastado do governo do Estado, Evandro Figueiredo, que foi o processado pela Justiça Federal por estar usando a fake news, foi expulso do governo do Estado. Também o candidato, o presidente do seu partido está lá, que era o secretário à época. E nisso é que ele mente novamente. Nós ganhamos direito de resposta porque a Justiça constatou que não existe esse bloqueio, é a inverdade. Infelizmente, eu estou convivendo com essa inverdade. Diz dez eleições a primeira vez que eu estou vivendo com isso. Fico muito triste porque não é isso que a sociedade quer que a gente discuta. Obrigado, candidatos. O segundo bloco chega ao fim. Me permito fazer o registro que o candidato Pasolini também solicitou mais um direito de resposta. Esse pedido já está sendo analisado pela comissão que acompanha o debate. Daqui a pouco, nós voltamos com mais uma rodada de perguntas e respostas com tema livre. Os candidatos perguntam o que quiserem, um para o outro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta. Lembrando que este debate também é transmitido ao vivo pelo G1 e pela rádio CBN, na frequência 92,5 FM. No bloco anterior, o candidato Pasolini solicitou o direito de resposta. Esse direito foi negado. Esse pedido foi negado porque foi citado uma terceira pessoa e não diretamente o candidato. E os candidatos agora, novamente, fazem a pergunta que quiserem. Tema livre. Quem começa perguntando e tem 30 segundos para fazer a pergunta é o candidato Pasolini. Candidato, no cenário de pandemia, milhares de pessoas perderam seus empregos. Ficaram sem oportunidade de trabalho. Microempreendedores fecharam seu comércio, fecharam sua fonte de renda. E hoje estão sofrendo e não estão conseguindo se reintegrar ao mercado de trabalho. Eu pergunto e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o programa de microcrédito emergencial que existe hoje em Vitória. Um minuto e 30 segundos é o tempo para a resposta do candidato João Coser. Primeiro eu quero, assim, registrar minha tristeza porque o presidente da República, que não era o meu partido, o meu aliado, ele infelizmente desdenha do sofrimento do povo, coloca em risco a saúde do povo. Então, lamentavelmente, essas parcerias não contribuem com a cidade de Vitória. Nós temos um grande desafio que é organizar um sistema para proteger a vida das pessoas, com mais ações no sentido do controle por parte da prefeitura, buscar uma vacina porque nós temos a necessidade de uma vacina rapidamente, e com certeza facilitar a vida das pessoas. Eu já tenho falado. Duas ações são fundamentais. Uma é de proteção social. Então, eu volto a dizer, proteção social. Restaurante popular, cozinhas comunitárias, banco de alimentos. Uma é proteção do seu pequeno negócio. Eu não consigo atuar na prefeitura para aporte de recursos para os grandes negócios. Então, nós vamos fazer a sustentabilidade ambiental, saúde, proteção social e, naturalmente, os pequenos negócios. Com relação à proteção, nós já tivemos experiência, eu fiz, quando prefeito, um programa parecido com o Bolsa Famílias. Acho importante pensarmos isso no tempo certo, com o orçamento que vieram. Não o benefício eleitoral, como vivemos na presidência da República e em alguns municípios do Espírito Santo e do Brasil. Um programa de porte responsável que busca, além de dar a sustentação no momento, busca também inserir no mercado de trabalho, através de oportunidades, as pessoas que têm essa necessidade. Tem uma grande preocupação, tanto na saúde quanto na vida das pessoas. Candidato Pasolini, o senhor tem um minuto para a réplica. Lamentavelmente, o candidato demonstra total desconhecimento sobre as ações existentes no município de Vitória. Já existe o programa de microcrédito emergencial do Covid-19. E o candidato veio, no início do debate, falar sobre o Bancovix. Na verdade, o que ele propõe já existe, já é uma realidade na cidade. O programa de microcrédito emergencial já é disponível, já está disponível para você, morador de Vitória, para o microcrédito. Essa história de Bancovix, com todo respeito, é uma grande falácia. O candidato não conhece, eu perguntei, ele não respondeu a pergunta que eu fiz sobre o programa de crédito emergencial, fugiu ao tema, mas não respondeu efetivamente o que foi perguntado. Eu perguntei sobre o programa de microcrédito, que já existe, e o candidato não trouxe a proposta, não apresentou a resposta adequada. O Bancovix, que ele apresentou no início, já é feito em Vitória, já existe esse programa. Será que o Bancovix é um novo metrô de superfície que a cidade de Vitória está sendo novamente enganada? Candidato João Coser, o senhor tem 45 segundos para a sua tréplica. A má fé, a ignorância, a falta de conhecimento levam o candidato a falar desta forma. O Bancovix não tem nada parecido, não tem nada igual ao que ele fala aqui do microcrédito. Os dois convivem naturalmente, eu estou falando de um sistema próprio da Prefeitura de Vitória, com aporte de recursos, uma moeda comunitária, nós temos várias experiências no Brasil de sucesso. Nós estamos inventando a moda, também não tem sensibilidade para o pequeno, não está preocupado com pequeno empresário, com médio empresário, principalmente com micro. Eu vivo lá no meio deles, eu não vou lá só no período de campanha, eu não sou delegado, eu sou um cidadão do povo, uma vida muito simples. Esta é a nossa diferença. Então, eu tenho certeza que o Bancovix é fundamental para a vida das pessoas e que tem seus pequenos negócios. Quem pergunta agora, seguindo o rodízio definido pelas regras do debate, é o candidato João Coser. 30 segundos é o tempo para a sua pergunta, candidato. Eu vou continuar no tema da pandemia, porque ele é muito desafiador para nós, para o mundo inteiro. O mundo assiste uma corrida em busca das vacinas para proteger a vida das pessoas. Nós não tivemos ainda esse comportamento por parte da presidência da República e dos aliados, nosso adversário aqui. Temos um presidente, vou repetir, que desdenha da vida do povo. É uma gripezinha. E nós temos um candidato, inclusive, que faz invasão de hospital com o argumento de que vai proteger a vida das pessoas. Essa é a minha preocupação. Que prefeito nós teremos para isso? Candidato Pasolini, 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Primeiro, eu quero me solidarizar com a vida e com as famílias de todos aqueles que perderam seus entes queridos. E também agradecer aos profissionais de saúde, verdadeiros heróis no tempo de pandemia. Nós recebemos, sim, denúncias sobre atos de corrupção, sobre atos de desvio de dinheiro público. E como deputado estadual, na forma do artigo 56 da Constituição do Espírito Santo, nós tínhamos o dever de agir. E a reunião e a visita estava marcada há muito tempo, desde a terça-feira. E nós fomos ao hospital para efetivamente garantir a vida e garantir o bem-estar dos profissionais de saúde. Constatamos lá que os profissionais estavam em situação absolutamente difícil. Alguns deles tendo que repousar sobre o leito, sobre o chão, um cimento com um papelão. Além disso, não havia medicação suficiente e adequada à sedação dos pacientes e nem à distribuição de EPIs. A diferença é que eu não me omito. A diferença é que eu tenho um mandato independente. Eu atuo a favor do povo. Nós respeitamos todas as regras sanitárias. E é importante ressaltar que eu já realizo essas visitas desde o início do mandato. A população lembra, a TV Gazeta e todo o Espírito Santo tomaram conhecimento das nossas ações em prol das crianças dos hospitais infantis. E de quantas escolas nós visitamos. Garantimos a segurança das crianças e o tratamento adequado no hospital infantil desde o início da nossa atuação na Assembleia. Esse é o nosso compromisso. Enfrentar o problema e resolver. Candidato João Cosa, um minuto para a sua réplica. Então, nós estamos preocupados e a nossa primeira ação é despolitizar o tema. Nós queremos buscar a vacina para todos os capixabas, principalmente os de Vitória. Então, nós queremos resolver a vida das pessoas. Nós queremos também ampliar a triagem. A triagem é o instrumento mais importante para você não permitir a proliferação. Então, as nossas ações são todas concretas. E, naturalmente, uma saudação especial aos membros que trabalham na saúde pública. Isso é muito importante. Porque, além de conviver com o tema, com o risco, eles ainda têm que conviver com esse tipo de atitude. Essa independência, toda a independência do Magno Malta com sua filha, do Bolsonaro com o Damares, é muito inverdade. Então, assim, inclusive com a assessoria de Zé Carlos Graça. Eu não gosto de falar isso, mas ele fala de uma forma que me leva a fazer essas referências. Como se não existisse parceiros, como se não tivesse ninguém no entorno dele. E, principalmente, nos partidos, em seus gabinetes, em seu comando de campanha. Não é verdade o que ele fala aqui. Candidato Pasolini, 45 segundos, é a sua tréplica. Espírito Santo, pasmem. O outro candidato foi secretário na mesa diretora junto com José Carlos Grátis. Ele era deputado estadual, dividia a bancada com José Carlos Grátis e foi segundo secretário junto com José Carlos Grátis em uma mesa presidida por Madureira. É isso mesmo, Espírito Santo. Nós consultamos os arquivos da Assembleia Exativa e ficamos assustados com essa notícia. O candidato que agora renega os seus antigos amigos, critica os seus amigos, esteve com eles na mesma diretora. Ele era secretário de Grátis em Madureira. Isso está na história do Espírito Santo. Nós temos documentos oficiais. Você pode ir lá visitar. Daqui a pouco, nosso site www.averdade.pais10.com.br. Ele era secretário de Grátis em Madureira. O candidato Pasolini continua com a palavra. Agora, fazendo a sua pergunta, o tempo é de 30 segundos. O candidato Pasolini. Candidato, o senhor tem mais de 200 milhões bloqueados pela Justiça, conforme decisões do Tribunal de Justiça e decisões da Justiça Federal. Recentemente, houve um parecer do Ministério Público Federal, na semana passada, pedindo a sua condenação em ação de probidade. Já no finalzinho da ação, em sede de alegações finais. Como o senhor vai conseguir governar a cidade dessa forma, se está em vias de ser condenado, com patrimônio de quase 200 milhões bloqueados pela Justiça? Um minuto e 30 segundos, tempo para a resposta do candidato João Cose. Primeiro, reafirmar a inverdade do candidato. Ele tem trabalhado com muitas mentiras. Acabou de contar uma aqui muito recentemente, há poucos minutos atrás. Ele realmente entrou com o recurso do TRE. Foi derrotado novamente de 4 a 3. Portanto, não é verdade que ele foi vitorioso e que reduziu a pena. Tiraram todos os programas de Eduard por ofensa, por inverdade, por mentira. Volta com uma outra aqui. É impossível. Até porque os meus bens todos devem gerar perto de um milhão e meio. Minha casa e minhas coisas. Eu tenho os bens dos meus filhos, da minha esposa agora. Não existe. Eu não sou ordenador de despesas. Quem é ordenador de despesas são secretários. Ele não estuda. Apesar de falar que passou em concurso, tem que saber o que é uma lei de desconcentração de poder. Eu não tenho, não é verdade. Quando eu falei responsável, peço desculpa que eu esteja aqui, deputados, vereadores. Mas o secretário que ordena a despesa. Quando você contrata um secretário, você coloca. Ele sabe que ele é responsável. Eu tenho a decisão política de fazer uma obra. Vai desapropriar 12 unidades, 12 casas. Quem vai lá fazer avaliação, quem vai pagar, quem vai fazer o projeto e a escola, não sou eu. São secretários das pastas. Então, eu preciso explicar isso. Eu sei que vocês sabem disso. Quando vem de um cidadão comum, a gente entende. Mas vindo de uma pessoa que quer ser prefeito, é ignorância, má fé, má vontade. E, infelizmente, tenta ser agressivo. Não consegue ganhar na proposta. Então, fica atendido o outro. Fez isso no primeiro turno, com outro candidato, e agora acha que vai fazer comigo. A população de Vitória é muito sábia, não vai cair nessa. Candidato Pasolino, o senhor tem um minuto para a sua réplica. Telespectadores, vou pedir licença para fazer a leitura da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Parece-me, inconcluso e indene de dúvidas, ou seja, não resta dúvida, que realmente o impetrado, que é o outro candidato, sofre as consequências nefastas de bloqueios judiciais que perfazem, somadas às demandas, o total de aproximadamente 200 milhões de reais. Juntamente com outros correus, os seus secretários, que trabalhavam com ele. Essa é a decisão judicial, que está disponível para a consulta de qualquer pessoa. E comprova que o candidato tem 200 milhões de reais bloqueados pela justiça capixaba, em razão de atos de improbidade administrativa, em que ele foi processado pelo Ministério Público e está respondendo judicialmente por essas ações. Querer dizer que isso é uma inverdade, querer dizer que isso é mentira, é duvidar da sua capacidade, telespectador. É duvidar da seriedade do Poder Judiciário Capixaba e da Justiça Federal. Isso nós não podemos aceitar, porque uma instituição da República está em jogo. O candidato está colocando a República em jogo. Tempo, candidato. Candidato João Cosa, 45 segundos para a sua tréplica. Olha, eu reafirmo aqui porque realmente fica difícil você discutir com esse tipo de gente. Não é bom, porque eu tenho muitas eleições, tenho uma família, tenho a minha história de vida. Não tenho nenhuma condenação. Todos os processos que foram julgamentos, eu fui inocentado em função dessa lei, em função da não minha participação. Não tenho nenhum processo por corrupção. Eu fico muito triste, porque nós queremos dizer assim, o que o prefeito pode fazer por vitória? Eu já fiz muito, então o meu compromisso com você é fazer muito mais. Com muita ética, com muita conduta. Nenhum problema durante todos esses investimentos. Nenhum processo, nenhuma licitação questionada, nenhuma ação da Prefeitura de Vitória questionada no meu período. Fico triste, lamento pela minha história de vida, pelos meus filhos, mas infelizmente tenho que ouvir isso. Fechando o bloco, quem pergunta agora é o candidato João Cosa. 30 segundos para o senhor fazer a sua pergunta. A minha pergunta é sobre esperança. Eu acho que é isso que a população espera de nós. Como é que nós, nesse momento de dificuldade, de pandemia, como é que nós vamos levar esperança para o nosso povo? O emprego, a geração de oportunidades. Delegado, como construir esperança em tempos e tempos melhores neste período de pandemia? Me parece que esse é o grande objetivo da nossa população. Como o prefeito pode ajudar? Um minuto e 30 segundos para a resposta do candidato Pasolini. O prefeito tem um papel fundamental, principalmente nessa época de pandemia. E eu quero reafirmar aqui o meu compromisso, o meu respeito à ciência, a todos os profissionais médicos que atuam e laboram diuturnamente na proteção da vida, da saúde e da dignidade das pessoas. Nós vamos gerar dignidade, vamos gerar esperança, porque esperança significa melhor qualidade de vida. E o morador de Vitória vai ter a certeza que ele vai ter um prefeito compromissado, um prefeito ético, um prefeito que atua com retidão, um prefeito que vai estar vivendo o dia a dia da cidade. Por sempre estar ao lado de quem mais necessita, por estar ao lado daqueles que estavam abandonados. Outros já tiveram essa oportunidade, o próprio candidato já teve, desempenhou o seu mandato durante oito anos. E você sabe o que aconteceu na cidade. Nós queremos escrever uma nova história para Vitória. É um tempo de renovação. Vitória já provou que gosta de renovar, porque precisa. Paulo Artung foi prefeito com 38 anos, Luiz Paulo foi prefeito com 40 anos de idade. E chegou, se Deus quiser e for da vontade do telespectador e do morador da cidade, o nosso momento com muita humildade, com muita decência, mas principalmente com pilares sólidos de ética, de retidão, de formar uma equipe vencedora, capacitada e que seja capaz de dar o resultado que você, cidadão, merece. Aí sim, nós teremos a esperança em dias melhores, a esperança num tempo de modernidade, de paz e de igualdade para a Vitória. Um minuto é o tempo da réplica do candidato João Coser. Eu acredito na esperança, principalmente daquele que pula cedo da cama, que corre atrás do trabalho, sol a sol, e que vai construindo não só uma relação dentro da sua família, como ainda inspira os outros. O sucesso da nossa cidade é fruto do seu trabalho, da sua experiência e das boas escolhas naturalmente. Eu prezo para representar aqueles que se aproximam da democracia, da oportunidade, mas neste momento nós estamos discutindo com dois candidatos, nós estamos discutindo com dois projetos. Pela minha história, pela minha simplicidade, pela minha história de vida, eu represento a democracia, a oportunidade, a qualificação profissional, a política social e principalmente uma cidade mais humana, mais justa, mais fraterna e solidária. Nós temos consciência disso. Nem todo mundo nasce em berço de ouro. Trabalhar é desafiador. Eu comecei com 10 anos na roça, vim com 20 anos para uma oficina, fiquei 13 anos trabalhando e depois fiz a minha carreira. Ela não foi meteórica, ela foi gradativamente. Não tenho muito orgulho disso. 45 segundos é o tempo da réplica do candidato Pasolini. Sem dúvida nenhuma. Vitória, a cidade tem que reconhecer. Precisa valorizar quem efetivamente trabalha, quem efetivamente labora e no dia a dia acorda cedo, pega o ônibus, vai para o seu local de trabalho com dignidade, com ética, paga os seus impostos em dia. É fundamental que a cidade esteja ao lado de quem mais precisa. E nós, como prefeito, teremos essa sensibilidade, porque sempre agimos assim, olhando para quem estava esquecido, cuidando de quem era efetivamente desassistido, de quem nada tinha, as mães que estiveram ao meu lado e que estão, os pais que estavam esquecidos pelo poder público. Nós geramos dignidade na vida dessas pessoas. Transformamos números em justiça social. E é isso que faremos como prefeito. Agradeço aos candidatos. Nós terminamos aqui esse bloco de perguntas. Chegou o momento das considerações finais. Cada candidato terá um minuto e 30 segundos para se despedir do eleitor. Quem começa é o candidato João Cosi. Eu quero cumprimentá-lo pela construção do debate, cumprimentar a Rede Gazeta pela oportunidade. Cumprimentar você. Agradecer muito, agradecer a Deus por estar aqui presente. Felizmente, sem a pandemia, vivi toda a campanha sem a doença e vou torcer muito para encontrar a vacina. Agradecer àqueles que já estão na minha campanha. Estou muito feliz por estar aqui no segundo turno, recebendo o apoio do Brasil inteiro e das pessoas de bem. Mas quero me dirigir particularmente a você que ainda não decidiu o seu voto, que gosta do trabalho do João Cosi, que aprecia e gosta da sua família, da sua história, mas em função da questão partidária ainda não conseguiu dar o voto no 13. Eu gostaria muito de fazer duas reflexões. Primeiro, eu sei que neste caminho, alguns companheiros do próprio Partido dos Trabalhadores cometeram erros. Quero aqui pedir desculpa e fazer uma autocrítica. E, ao mesmo tempo, quero pedir que vocês saiam dessa posição, venham comigo, com a responsabilidade de conduzirmos a cidade de Vitória para o futuro. Como eu já tenho experiência do passado, tenho certeza que faremos a diferença. Não me coloco como o superpoderoso. Eu tenho a necessidade do trabalho de vocês, das igrejas, dos empresários, do movimento popular, do movimento cultural, mas tenho certeza que, junto, faremos uma cidade melhor, mais humana, fraterna e justa. Quero repetir aqui. Obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade e a todos vocês que já me deram outras eleições. Pide o voto. Final de semana, domingo, 13. João Cosi, prefeito de Vitória. Um grande abraço. Palavra agora, fechando o debate, é do candidato Pasolini. Um minuto e 30 segundos. Primeiro, agradecer a Deus pelas nossas vidas, por nós estarmos aqui. Parabenizar a Rede Gazeta, parabenizar você, Mário, pela condução dos trabalhos e toda a equipe técnica. Vitória precisa de um gestor moderno. E o histórico de Vitória é eleger gestores modernos. E não repetir experiências do passado. Eu quero colocar à sua disposição, eleitor, morador de Vitória, de maneira humilde, singela, a experiência de um jovem que perdeu o pai muito cedo, mas que foi à luta, correu atrás, se qualificou para estar aqui neste momento, para poder, com dignidade, olhar nos seus olhos e pedir o seu voto no domingo. O voto da mudança, o voto da mudança consciente, com ética, com retidão, com tranquilidade. Mas, principalmente, a mudança com segurança. Garantindo que está bom na cidade, mas com a coragem para enfrentar e resolver o que não está tão bom. Resolver com uma equipe técnica qualificada. E esse é o nosso compromisso. Eu conto com você. Dê a oportunidade a alguém que ama essa cidade. A alguém que vive essa cidade. Que nasceu e quer entregar. E eu quero entregar a minha filha, a pequena Lorena, uma cidade muito melhor para o futuro dela. E para o futuro de todas as crianças, idosos e todos que moram em Vitória. Por isso, eu peço a você, com muita humildade, olhando nos seus olhos, telespectador e ouvinte que também nos acompanha na rádio, o seu voto no domingo, por ética, por responsabilidade, por quem ama Vitória. Delegado Pasolini 10, o seu prefeito de Vitória. Eu agradeço muito aos dois candidatos. Agradeço especialmente a você que ficou conosco nesse debate. No próximo domingo, vote consciente. A TV Gazeta vai ter uma cobertura especial ao longo do dia, mostrando a votação em Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra. E após o Fantástico, um programa com o resultado das eleições nesse segundo turno. Você acompanha a cobertura das eleições nos portais G1 e a Gazeta e na rádio CBN Vitória. Bom voto. Boa noite.